Olá, amigos da dança, sejam bem-vindos ao podcast Dança Brasil, segunda temporada. Nós vamos abrir hoje o nosso podcast com um casal que estava todo mundo esperando, nossos famosos Keyla e Robson. Oi, pessoal. Keyla, a gente tem muitas coisas que fãs mandaram já várias perguntinhas no nosso e-mail. E hoje você sabe como que você desenvolveu esse início da sua carreira. Então, eu comecei a dançar, eu tinha 7 anos, com a minha madrinha, minha madrinha dava aula de jazz. E aí comecei assim, não pensava em ser bailarina nem nada. E aí com 10 anos eu parei para fazer ginástica artística. E aí eu fui atuante até meus 15, 16 anos. E aí quando eu decidi parar a ginástica, minha mãe falou, não, tem que voltar, tem que fazer alguma atividade física. E aí eu falei, ah, tá bom. E tentar o jazz de novo, só fazia jazz quando eu era 90. E eu tentar o jazz de novo, minha irmã já fazia. Aí fui para uma escola de dança e fazia aula de jazz. Aí eu comecei a gostar, comecei a me interessar mais. Aí minha mãe, ela estudou com a Roseli, estudou, não ali na sala, estudou na faculdade da Roseli Rodrigues. E aí eles foram dançar, a companhia foi dançar lá em São Caetano, que eu morava aqui também. Aí minha mãe, ah, vai ter uma apresentação, né? Nem conhecia nada da dança, isso eu já tinha uns 18 anos. Não conhecia nada. Só ficava na minha escolinha lá do bairro. Isso, não sabia de companhia, nem como funcionava, como ganhava dinheiro. Aí minha mãe, ah, vai ter a apresentação, essa mulher é muito boa. Ela era da minha faculdade, desde sempre, tipo, ela já era muito, assim, diferenciada, né? Aí eu falei, ah, tá bom, vou assistir. Aí fui assistir o Rafa. E era época da Carol Sada, Manili, Marcela. Aí quando eu vi aquilo, gente... Quero. Quero. E aí eu fui atrás, né? Aí descobri que o Rafa também era uma escola de dança. Aí acho que no ano seguinte eu já comecei. Aí liguei lá, tal. Foi eu. A Roseli já tava... Já não tava mais vindo, ela já tava no hospital, né? Então nem cheguei a conhecer a Roseli, mas aí comecei a fazer aula no Rafa com a Ivy. E aí desde então comecei a me apaixonar, tipo, tudo que eu faço eu entro de cabeça, assim. Na ginástica eu entrei de cabeça e só vivia daquilo. Aí quando eu entrei na dança também entrou de cabeça. Aí eu só pensava na filha, estava... Fazer aula, né, tipo, o dia inteiro. E comecei a ficar sonhando em ser profissional e tal. E aí eu dei então. Aí entrei... O meu primeiro trabalho foi no musical New York, New York. Do diretor de Indie Pop Network. Caí de paraquedas lá, fiz a alta, um passeio. Não tá dizendo em... Quando ele começava, socorro! Meu Deus, passei. E aí, depois que eu saí do musical, aí entrei na companhia do Rafa. Nossa, conta pra gente como foi sua iniciação na dança. Olha, a minha... Quando eu conheci a Keila, eu já sabia que ela era bailarina, dançarina e tudo mais. E eu adorava os vídeos dela no Instagram. Eu estava lá só olhando, né. E aí eu lembro que teve... Eu peguei meio que a fase final da carreira dela como bailarina, né. Só que aí eu lembro que eu fui numa... Numa audição, né. Uma... Uma doença. Uma propriedade que você ia fazer. Ah, tá. É um espetáculo de final de ano de uma escola do Corpo Escolar, que é do Caio. E aí, nesse dia que eu fui assistir ela pela primeira vez. Eu estava tudo entusiasmado, né. Porque eu nunca tinha assistido. E aí, quando eu vi ela no ensaio, comecei a chorar. Aí eu já me arrepiei. Eu falei, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Deixa eu esconder aqui. Não, mas eu vi que foi. Eu sabia que era a primeira vez que ele ia ver ao vivo. Aí eu mostro muita energia. Eu acho que aquilo pegou em mim, tá. E aí, no treino duas vezes. Chorei aí na apresentação. Eu falei, caramba, maneja muito boa aqui, gente, tá. E aí, começou naturalmente eu e ali em casa, brincando. E mostrou uns papos. E aí, foi natural. Foi bem ruim. Olha, a gente teve uma evolução muito grande dele, gente. Então, você acha que isso influencia na sua vida, pessoal? Eu acho que ficou... Já era leve, ficou ainda mais leve, né. Porque quando a gente faz as fotografias, ela me passa. A gente se diverte bastante. É muito gostoso. E assim, eu vejo ela fazendo. Eu quero fazer igual, mas é impossível, né. E aí, se não dá, deixa eu tentar fazer. Você faz, vai super errado. Mas, enfim, você vai treinando pra lapidar um pouco, né. Acho que vai quebrando barreiras, assim, sabe. De preconceito, de tipo, ai, não sei, não sei, nunca vou dançar. E aí, quando você vai começando e vendo que, tipo, ah, pô, não é, né. Me juro, de sete cabeças. É divertido, mas... Nossa, cara. Tem que ralar, meu. Eu acho sensacional. Nos vídeos que você fez, qual que é o seu favorito? Meu favorito? Seu favorito. Eu acho que teve dois. O suporte. Não, do seu favorito. Não suporte, não. Não suporte, não. O meu favorito foi quando a gente dançou junto, né, pela primeira vez numa fotografia. É, que a gente foi lá no espaço do Carlos, né. É. E aí, ele montou uma sequençolinha, assim, com o ADD. Esse foi bem legal. Foi a minha primeira vez, de fato, numa escola de dança. Eu vi a carinha dele, que ele tava gostando, sabe. Mas, nossa, mas foi difícil também. Fazendo que o Carlos sai com ela, tipo. Que eles tiveram muita paciência, foram ensinando, explicando, foram dando os movimentos. E aí, deu. Não deu certo, né. Deu, não deu certo. E arrasou, vai beber. Ficou mais marcado, assim, porque foi algo mais profissional mesmo, né. Saiu do ambiente de casa, né. É, foi o que você faz em casa. Então, foi bem gostoso. E o segundo? O segundo? O dedo forte! O segundo, foi a gente senti muito, também, que a gente fez aquela coreografia que você começava a passar mais debaixo da minha perna. Ah, tá. E também deu certo. Ah, não. É uma trend, né. Se bem que teve outro lá, que era do cara. Qual que é o do? Ah, do Dirt Dance. Do Dirt Dance. Dirt Dance. Essa foi bem legal. Nossa, foi muito difícil pegar o movimento. Eu peguei, peronou muito, mas... Mas, eu gostei bastante também. É, eu acho que ele também gosta mais quando é uma coreografia mesmo, que a gente aprende. Vai ser na música, aí você... É, porque aí eu sinto também, né. Eu consigo expressar um pouco do meu jeito. Agora, Kielo, você vai contar com a gente. A gente já falou sobre a sua iniciação e a do Robson na dança. E agora eu quero saber como que vai ser na sua companhia. A ação. A ação. A a companhia do casal Cason, gente, é uma companhia muito dificilizada. Vocês não tem noção. Já tem fila. Conta pra gente como que faz a iniciação dessa galera. Todo aniversário meu, a gente fazia uma festa. Antes do Robson, a festa. A gente fazia uma festa e começou com uma brincadeira de audição, né. Aí, a Grácia, uma amiga minha, viu o nome de China Show. Ah, China Show, China Show. Então, todo aniversário meu, que é em julho, eu marcava uma festinha lá na casa da minha mãe. E a gente fazia esse China Show, assim, que era a Dani, uma amiga também, e dava a aula também. Era o que dava a aula. E aí, foi pegando. Dava a aula no China Show. No China Show, é. Então, era só o bailarino mesmo que fazia. A gente brincava, sabe? Era o mais estranho, o mais diferentão que passava. Não era, assim, o mais sem linha, não. Era o mais diferentão. E aí, aí no ano, aí teve a pandemia, né, não teve mais aniversário e tal. E aí, quando voltou, eu falei, não, esse ano eu vou fazer festa. Eu já tava com o Robson. Eu falei, Rob, eu vou fazer uma audição. Tem audição no meu aniversário e seus amigos vão participar. Eu lembro disso. E aí, rolou a mesma coisa de sempre, só que a galera dele, que, assim, não dança, né, não sabe nada, e eles toparam participar. Serra, numa boa. Numa boa. E não ficaram, tipo, ah, não, dança não é pra homens, não chegou nenhuma. Alguns ficaram tímidos, mas não de, tipo, preconceito nenhum. É, mas a maioria, fala, não, fala, não. Até que tem um vídeo que eu falo, né, a audição e tal, e aí a galera entrou. E aí, foi legal, porque, assim, a gente só fazia com o bailarino, né, por mais que a gente se divertia, por mais que a gente vê gente que não dança. Fazendo a audição, fazendo os exercícios, meu, foi muito engraçado. Engraçado. A gente brinca aqui, todo ano tem a audição, puxinha, achou. Que agora é a Companhia Kaysen. É, a Companhia Kaysen agora está com quantos membros? Mais ou menos? É cotativo, né? Acho que eu não sei, sete, né? Eu não sei, sete. São sete bailarinos muito feios, viu, gente? Que a gente, ó... Valeu, fobos. Tem nomes, vamos lá, vamos lá. Quem que são os primeiros bailarinos ali? O primeiro bailarino é o Rob. Ah, e assistente, e assistente. Primeiro bailarino e assistente. E ele julga as pessoas dos vídeos. Eu vi, eu vi. Aí tem o irmão dele, que é o Leandro. Assisto. Assisto. Brouço. Brouço, que também faz sucesso, né? Brouço. Brouço, Bruninho também. O Birelli já participou. O Birelli já participou. O Birelli e o João. O Céodilio, né? Já participou, né? O Céodilio já participou, né? A gente tem bastante. É que assim, cada rolê, em sobra em trás. E aí a galera vê a gente fazendo. Ah, eu também quero participar. Ah, não sei o quê. Só que tem que fazer um funil pra participar. Tem de repente tem uma audição. É tão fácil. Da audição tem a outra audição. É. Viu? Selecionado o select. Como que fala no hip hop, gente. É o select da Keyla. É bem divertido, né? É muito legal. Divertido demais. Todo mundo diverte demais. É engraçado demais. E todo mundo se engaja mesmo pra tentar acertar as coreografias. E agora a gente marca rolê. Assim, já sabemos que vai ter alguma aula. Adoro! Aí no final da semana passada a gente foi pra Salto pra filmar vídeo, né? Meu Deus! Pra filmar. Aí eles já sabem, então. Aí eu comecei a ensinar a coreografia lá. Tipo, comecei lá. Duas da tarde. Aí vai indo, vai indo. Aí chega uma hora que eu falo. Não, chega. A galera começa a dispersar já. Eles começam a... Aquela dor, né? E aí quando eu paro, ele... Ué, mas já acabou? Não, não. É divertido. Gente, eles estão gostando. Eles estão gostando. Real. E você acha que isso despertou um desejo nele? E você acha que isso ensinou outras pessoas que vão ver os seus vídeos pra despertar aquela coisa tipo assim não sei dançar, mas posso aprender? Eu acho que sim, porque tem comentários já, né? Tipo, nossa, agora até eu acho que eu consigo dançar. Nossa, tem vontade de fazer uma aula. Vou chamar meu marido, vou puxar. Vou ensinar meu marido. E como está sendo a recepção dos bailarinos? Nas redes sociais, dá pra ver que a galera se engaja muito, né? Agora estamos com quantos seguidores? 60? 69 mil. 69 mil. O pessoalinho seguindo ele. Mas não tem noção na dimensão que isso está quase um estágio de mutebol. Não, a gente não caiu a ficha. Quebrou muito rápido. E aí é engraçado que até no trabalho tem pessoas que fazem balé, aula de balé. E aí vem me chamar e eu acho que vai falar do... De trabalho. Só vou te falar o feedback que está super positivo. Tem um grupo de WhatsApp, de balé. Estão chegando os vídeos assim. Caramba, tranquila. Está chegando longe. Estou descontando os vídeos. Eu acho legal. Olha a filha, está indo longe, viu? Está divertido. A companhia vai sair, gente. Em 2025, vai ser profissional. Isso, ó. Já quero lá no... Vou contar um troac. Um projetinho feito. Já pensou. Socorro. Mas eu acho que é um bom projeto. Se vocês tiverem interesses. Olha, eu vou ideia. Eu queria muito que eles fossem para o palco em algum momento. Porque... Oh, meu Deus. É o que a gente mais gosta, né? Eu acho que assim, somos os galeristas. É outra experiência. Quando eu estava no palco, eu estou no louro. A música fica mais intensa. Então, eu acho que ia ser muito legal. Mas é difícil, né? A cara dele. É. A cara dele. É. A cara dele. Profissional mesmo, né? Uau. O palco, né? Palmeira. Mas eu soube companhia. Eu estou pensando sobre. Ai, Rob. Mas conta aí para mim, Keyla. Que você agora é empresária, bailarina. Ela é muito utilitária. Ela é quase o... Como que é o nome do... Daquele pai que tem no emprego? É quase o Júlio, gente. Da dança. Aquilo é quase o Júlio da dança. Entendeu? E aí, ela tem a Luá. Que é uma empresa de roupas. E ela conta para a gente como que surgiu esse nome. Porque... Gente, que graça. A gente vê todas as qualidades de roupas. São feitas com muito carinho. E como que foi? Tipo assim, de bailarina para empresária. Eu estava na companhia de dia a dia. Acho que foi em 2016. Meu amigo fazia aula de corte e costura lá do lado da companhia. E aí eu comecei a me interessar. Porque eu queria costurar roupas para mim, né? Tipo... Eu sempre gostei de roupas básicas. E às vezes eu não achava exatamente o básico que eu queria, sabe? Não sei o que e tal. Aí eu me inscrevi e comecei a fazer cursos de corte e costura. Isso foi lá dos meses que eu fiz. Acho que fazia 30 mil anos. Aí... Comecei a fazer algumas peças e tal. E aí minhas primas começaram a pedir. Minhas amigas. Eu só fazia... Era a época da calça Santa Cor. Então eu conseguia sair com a calça e também fazia aula com ela. Daí as amigas começaram a pedir. Aí abri um Instagram lá. E já era Luá. Já tinha o final. Eram todos os tapos que rolavam no ar. Ah, que nem todo mundo comprava. Gente, até eu comprei e não sabia que era daqui. Ah, tá loucada. Comprei vários, menina. Eu não comprei um só, não. A Grace me dizia. É isso. Então, exato. Aí eu que costurava. Então, eu fazia algumas peças e aí divulgava no meu Instagram primeiro. E aí depois eu falei, ah, acho que eu vou separar. Vou fazer um Instagram só pra divulgar as peças. Então eu fiz lá. Então eu fazia tipo um macacão e eu divulgava. Aí eu vendia. Aí eu produziam duas calças. Aí eu vendia. Aí tinha gente que começou a me pedir. Ah, faz tal cor. Então eu fazia bem personalizada. Aí eu ia lá pro Brás. Comprava o cesseiro. Nossa, que era bom. E fazia. Só que aí o nome. Eu queria alguma coisa que tivesse a ver com a astrologia. Porque na época eu tava sendo bem da astrologia. Aí minha amiga que ajudou alguém. Sim, maravilhosa. Ela que me ajudou. Ah, eu gosto de Lua. Mas é muito normal, né? Eu falava pra ela. Ah, isso é você colocar um acento só pra mudar, né? E aí ficou o Lua. E daí eu comecei a sentir vontade de ter um site mesmo. Peças a pronta entrega, né? Então, aí eu achei uma sócia na Amélia. E aí a gente começou outra marca. Eu falei, ah, eu quero ter uma marca mesmo. E não tentava que seria a Lua. Aí a gente começou outra marca, que foi a Gota. E aí ficamos dois anos e finalizamos a Sociedade. Aí eu falei, ah, já tem o logo, já tem o Instagram lá. Tinha, sei lá, 300 seguidores. Eu falei, ah, vou voltar com a Lua, né? Porque foi uma coisa minha já. Vou voltar com ela. Só que em outro formato. Não tem o inferno. Então, eu já tinha uma sucessão, minha socializada. E aí em 2021, aí eu lancei a Lua nesse formato de um site, um e-commerce mesmo, um site e tal. E aí eu tô aí agora. Ah, que demais. Ó, Abisson, como que foi essa inserção na Lua? Que agora a gente sabe que você faz tudo dentro de pouco. Nossa. E se engajar também faz também os vídeos. Fazemos bastante coisa lá. Fizemos roupa. Era só o financeiro. Carregando sacola. Mas, como eu trabalhei muito tempo em empresa, eu acho que eu tenho uma experiência um pouco melhor de entrada, saída, né? Porque é uma empresa, uma pequena empresa, não tem jeito. E aí eu vi aquilo lá, tentando ajeitar as coisas. É difícil, sozinha, fazer todas as tarefas, é muito complexo, né? E aí eu comecei a ajudar ela. Falei assim, eu vou te ajudar nisso. Comecei a participar, mais participativo com ela. Era só uma jardinha. Era só uma jardinha. Tinha aquele contrato lá. Mas aí, pô, entrei de cabeça. Tamo junto nessa. E tá super legal também. A gente tá sempre junto, né? Eu falei, eu tenho meu trabalho. Mas de noite eu chego em casa, ajudo ela. Fico em semana, fiz as coisas. Então, sempre que dá, eu dou uma força importando ela, né? É, porque eu falo pra ele. Eu só fui bailarina. Assim, olha, já tive outros trabalhos, a gente tinha que dançar, mas eu nunca trabalhei numa empresa grande, não tem essa bagagem, sabe? De ir em uma empresa. Até agora a gente tá fazendo curso de gestão e tal. Mas ele já tinha essa bagagem. Então, ele começou a me ajudar e eu comecei a entender e agora, assim, né? A sua tábua organizada. Eu consigo entender como funciona e tal. Mas foi muito assim, né? Rob, com a bagagem dele. Porque a gente dançando é outra coisa, né? Não, não, não tem muita coisa também, mas era só bailarina, assim, né? Sabia gerir uma empresa. E é muita coisa, assim, é muita. Tem que saber fazer as contas, o número e tal. Mas é legal também que agora a gente ganha muitos seguidores no Instagram, que estão crescendo, as pessoas também acabam conhecendo a marca, né? A Luar. E aí vão lá, se interessam, compram. Então, assim, tudo tá... Tá fluido. Tá fluido. E qual os desafios, né? Que vocês enfrentaram? Porque a gente sabe que não é um mar de rosas. A gente tá... A gente não finge nada aqui no nosso canal, viu? E a gente quer saber quais foram os desafios. Porque a gente tem a... Eu e o Rocha estão como couple, né? Como casal. A gente tem vocês como empresários que trabalham como sócios. E a gente também tem a união de vocês na dança. Como vocês levam tudo isso? Eu sei que é tudo muito leve, que vocês já contaram, né? Nas redes sociais, mas a gente queria conhecer, tipo, como é o casal que vocês estão. Sim. A gente quer que o dia é muito tranquilo, é muito leve, né? Mas, claro, que tem os seus atos baixos. E o que mais pega ainda é o tempo, né? Porque ela tem o tempo que ela se dedica na Luar. Eu tenho o tempo que eu me dedico no meu trabalho CLT. E aí o tempo é um pouco escasso pra gente estar juntos, fazer os vídeos, estar juntos na Luar e tudo mais. Então, acho que o principal desafio é o tempo. Mas a gente, sabendo disso, a gente se respeita e tenta conviver da melhor forma. Ó, vamos deixar por fim de semana. Ah, feriado. Tem um feriado bom. Então, a gente consegue encaixar alguma coisa lá pra fazer. E é isso, né? É, agora, como a gente tá crescendo agora no Instagram, então, a gente tem que entregar mais conteúdo, né? A galera quer ver os vídeos. Então, agora a gente também tá organizando mais essa parte. O ar, tem o CLT e tem os vídeos. Só que os vídeos, ó. A gente só consegue fazer de final de semana. Eventualmente de noite também. De organizar pra conseguir entregar tudo que a gente tem que entregar. Porque, querendo ou não, criador de conteúdo dá bastante trabalho, né? Dá. Agora, tem que ter ideia, tem que pensar, tem que inovar, sabe? Prontar na novícia. E aqui ela já trabalhava muito de cada vídeo, de saluar, né? Fazer e tudo mais. E agora, no casal Keishman, também com vários vídeos, ela também fica editando. Então, ela passa muito tempo aí no celular, né? Conectada. Vive o celular na tomada. Então, ela tem que ter o tempo dela de descansar. Pode ir lá só com um pouco do mar. Respirar um pouco. Porque é muita informação, é muita coisa, né? Então, ela tem que ter um tempo pra respirar, né? É importante. Vamos fazer a parte fofa que todo mundo tá esperando. Keila, fale sobre o Boston na sua vida. Então, o Rob, acho que dá pra ver todos os vídeos, né? Tipo, ele é uma pessoa muito do bem. Ele é muito aberto também às coisas novas, né? Tudo que eu proponho, ele topa. Ele não é assim, tipo, ah, não, queira, isso não. O Porsche, ele desistiu, então. É, uma boa prova, é. É, uma boa prova. Ele, tipo, na galera, ele é o bonzinho da turma, sabe? Todo mundo gosta dele. Não tem ninguém que tenha alguma atriz com ele. Eu acho que ele nunca brigou com ninguém. Nem comigo. Às vezes eu quero brigar e ele briga. Ah, eu tô louco. Eu quero tear relação e ele, não. Ele é muito... Tipo, é uma paz espiritual que eu falo, gente. É muito controle emocional e que eu, assim, eu não... Eu não sei, não, ainda. Eu não sei. Mas eu acho que... De conviver junto, a gente vai pegando um pouco do outro, sabe? Então, eu acho que eu aprendi muito isso com ele. Esse controle emocional, de ser mais calma, de, sabe? Levar a vida de forma bem leve mesmo. A gente vê a disposição. Então, ele me trouxe o lado... Esse lado, ele também me trouxe o lado mais racional. Porque eu já disse que ele tá ficando bem racional. Então, em relação ao aluno, como eu falei, ele me ajudou muito a entender como a empresa, e, às vezes, os números da vez, as coisas mais racionais, assim, né? Não, isso dá pra fazer, isso não dá. Não, Keila, é assim, né? Eu estou aqui uma pessoa que fala, né? Ah, então... Então, sobre como a Keila entra na sua vida e o que ela é pra você hoje? A Keila entrou na minha vida. Quando eu... Quando eu admirava muito ela no Instagram, eu via ela dançando, passava uma energia pra mim, Então, eu achava, meu... Eu falava, Keila, você nasceu pra isso, isso é muito bom, né? Então, quando eu conheci ela, eu super admirava ela. Ela tava assim, ah, se eu tô ficando de júnior, e eu falava, meu, caramba, eu sei que você fez seu de júnior. E eu fui no show, né? Ele foi no show. Ele foi no show. Eu fui com eu e as nove amigas. E só ele quis ir, né? É. Então, putz, eu já admirava muito. Ela falava, não, não me conta isso. E ela me contava, eu falava, mas conta mais. Eu quero entender isso. Eu quero entender isso. Então, assim, e ao longo do tempo, fui conhecendo ela cada vez mais e fui vendo o quão evoluída ela é espiritualmente. Ela é uma paz que eu tô muito forte. Ela é muito evoluída nesse sentido, né? Aprendeu até a meditar, né, Rafa? Então, eu tô meditando com ela, fazendo as manhãs que a gente tem lá, as nossas manhãs. E é muito legal. Ela me trouxe essa paz interior muito forte. Ela é uma alegria. Eu sinto muito orgulho de tudo que ela faz na lua, na dança, o que ela já fez na dança, está na lua, então, eu sempre falo para ela queira. Eu falo para ela queira, né? Eu sinto muito orgulho de tudo que você faz. Então, eu faço umas coisas super felizes e eu sei que vai dar bom, tá? Vocês esperavam chegar até aqui hoje? Juntos? Vocês estavam planejando usar tudo isso. Não dá para esperar essas coisas, né? É muito rápido de ter feito. É, tanto assim, acho que nem caiu a nossa ficha. Tipo, não, não caiu. É muito doido. Pode cair, você está mudando a saber. Não, foi tudo muito espontâneo. Tipo, eu tinha já a vontade de postar vídeo da nossa vida. Não era nem de balé, assim, da nossa vida. Porque eu achava legal, sabe? Eu achava legal, sabe? Eu queria compartilhar e tal, mas não sabia como. Aí teve um dia que eu tive a ideia de... Ah, meu, vamos fazer um vídeo aqui, Rob. Eu tive uma ideia. Eu faço um passo e você me imita. Mas, assim, não que eu ia ensinar ele. Era só brincadeira. Brincadeira. Só que daí que surgiu o dedinho dele. Foi nesse dia. Foi nesse dia. Que era só assim, Rob, eu fiz assim. É que ela fez um passo. E, tipo, minha mão é meio assim, do balé, né? Eu fiz assim e fiz a plié, plié. Aí ele... Quando ele foi imitar, ele... Aí, ó. Então, eu tirou isso. E aí, ficou. E aí, ficou. Não consigo mais tirar. Ai, maravilhoso. Aí ele coloca a metodologia. Única. Única. É muito espontâneo. Tipo, a gente pode postar vídeos bem espantados, assim. Às vezes, a cada 15 dias, a gente fica um mês sem postar, né? Mas, assim, foi construindo essa base, né? Então, já tem bastante vídeo. Faz um ano que a gente posta vídeo. Claro que uma frequência maior, um ano que a gente posta. Três, quatro, nove, quatro. E aí, como eu tenho muita gente da Danica no Instagram, o primeiro vídeo já engajou, assim, tipo, da galera comentar e achar engraçado, né? Os meus amigos e tal. Aí eu, ah, favor, seja um lixo, né? E aí, eu lembro que o primeiro vídeo, ela postou, eu falava, vai, tira a cara, não quis fazer isso. Obrigado, eu vou postar no meu dançamento, na empresa, como que vai ser, que meio vencioso, né? E aí, ela falou, ah, tá tudo bem, vou, 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 foi natural, acho que não tem problema nenhum e, vai, tá tudo certo, deu tudo certo. Aí tu vai postando, vai vindo as ideias, né? Ah, isso deu certo. Tá vendo tudo assim? Ah, vamos fazer o do jazz agora? Vai ser de balé. E aí, foi indo, foi indo, e aí foi indo. A gente tá esperando o de hip hop, gente. Ai, eu vou esperar. Hip hop não usa o... Usa? Não. Tudo forte. Eu queria muito um de hip hop, mas, tipo, eu não sei dançar hip hop. Aí ia ficar engraçado o sonho. É, verdade. Não queria pegar nada. Não, hip hop é bem... Ah, quem tá hoje fazendo um step up? Ó. O Robson de... Ah, esqueci o nome do ator. Gente. Ai, eu já dei. Ai, eu já dei. Ah, daquele que a gente assistiu? Ah, não sei mais de X, cara. Ah, pelo amor de Deus, não dá, né? É difícil. Você vai conseguir, hein? Acredito em você, Robson. Você conseguiu o suporte, você consegue tudo! Você consegue tudo! Realmente, veja bem. É verdade. Mas eu queria... Acredito em outras modalidades. E eu tenho certeza. Não. Não. Tipo, Just Run, não sei. É legal. Olha, estamos esperando a coreografia. Então... Just Step Up One. Tem? Tem um filme. Você vai assistir. Não, não. Eu já assisti. Você assistiu só dança dança? Eu já assisti. Eu já assisti. Queremos! E agora a última pergunta é o que a dança é pra você, Sheila? Conta pra gente. Ah, eu acho que é uma forma de me expressar, assim. Eu tenho que entender... Demorei a entender que a dança é uma forma de expressão. Porque como eu vim da ginástica, a ginástica é muito movimento. Você tem que aceitar o movimento certo. E aquilo, vou fazer a série de solo, não era assim que eu... E quando eu fui pra dança, eu achava assim... Ah, tá bom, é só fazer esses movimentos, sabe? Não, é muito fácil. Mas aí eu fui entendendo assim... Não, é uma arte, né? É você conseguir se expressar de alguma forma, passar a sua verdade. Então, eu acho que a dança me trouxe esse lado artístico mesmo. De conseguir me expressar, de ser aberta pra isso, sabe? Porque eu era muito atleta, assim. Ah, é isso, ponto. Eu achava até besteira, sabe? E aí a dança me trouxe esse lado que, realmente, é... Eu me expressar, sabe? E pôr pra fora. Porque hoje em dia eu não danço mais. Mas chega algum momento que eu mando mensagem pro cara e falo... Amiga, eu preciso pôr pra fora de algum jeito, assim. Tô, tipo, com a cabeça muito cheia. É uma forma de... Sabe? Sair um pouco da... Hoje em dia, né? Tem um pouco da rotina. Me expressar e pôr pra fora, assim. Coisas que... Eu não consigo colocar na moda, no que eu faço hoje em dia. Óbvio. Você, como bailarina agora, a primeira bailarina da nossa companhia é Keizão. Fala pra gente, o que é a dança pra você? Como ela se tornou, tipo, sendo importante? E como você imaginou isso? Ah, eu acho que agora a dança tá fazendo parte da minha vida, né? Quando eu conheci aquilo, já começou a fazer. E agora ainda mais. Então é que eu acordo, às vezes, dançando. Acordo, moventando. Aquela fala... Meu Deus! Hoje tem filho. Hoje tem filho. Hoje tem filho. Então, assim. Acho que ele tá mais natural pra mim, né? Então... Ele mexe aí. Eu vejo no TikTok, no Instagram. E já mando pra aquilo. Ah, aquele. Acho que dá pra fazer isso aqui, né? Nesse nível? Adoro! Isso aqui não dá nem pra tentar fazer, né? Mas, então, acho que tá muito legal participar disso. E ter isso cada vez mais em nossas vidas. Tá muito gostoso. Fluindo com muita naturalidade. E é isso. Ele tá doendo, né? Ele tem até a metodologia. Metodologia própria. A gente vai comentar bem de curso. Vamos abrir um curso na Qify Robson. Vou link na vida e vai. Mas é impressionante como alguns movimentos, do malé, na dança. Parece que são muito fáceis de fazer. Não tem que fazer muito esforço. Mas, na hora do voo mover, é muito. É muito esforço que você faz. É claro que também não tem uma técnica, né? Pra pessoas que vão pegar aquele e fazer as coisas. Eu vejo quando os bailarinos funcionais antes dela pegam ela pra fazer o movimento. Parece tão natural. Parece tão natural. Rápido falar. Deixa eu fazer. Também consigo. Nossa, ele não vai. Não vai. A gente consegue distribuir. A força, parece que no corpo todo, é muito mais tranquila, né? Então, é muito doido. Tá? Agora, a nossa última pergunta. Kila, quando vai sair o salto carpado do Robson? O que é o salto carpado? Eu nem conheci ele. Vamos mostrar pra ele, Brasil? Vamos. E a gente vai pegar a reação dele agora. Salto carpado, Robson. Que de boa, cara. Que de boa, cara. Não. Mas o Jornal é muito, muito bom fazer isso. Eu sou diferente. Vamos deixar aí para a próxima temporada. Então, foi essa a nossa edição. Nossa próxima temporada começa com esse casal maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. E essa é a Dança Brasil, entregando informação de dança pra você na sua mão. Um beijo, menino. E obrigada. 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 Eu te agradeço. Obrigada. Obrigada por tudo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.